Lula, Bolsonaro e o terceiro poder. Eu quero comentar aqui com você fatos recentes e também fatos não tão recentes. Acima de tudo, eu quero fazer um mosaico com você e quero só que você se permita refletir e tirar as suas próprias conclusões. Não quero aqui, isso aqui não é um vídeo de direita, nem de esquerda, nem de progressista e nem de conservador, nada. É um vídeo de um homem para homens e mulheres que se interessem nesse assunto e eu espero que você reflita. Lula, Bolsonaro e o terceiro poder. Veja bem, vamos acompanhar recentemente o que está acontecendo. Você tem Bolsonaro, você viu a manifestação do dia 25, você viu quanta gente ele levou para a Avenida Paulista, você viu todo o embate da mídia podre tentando diminuir, agredir e tal, você viu quanto que isso rende assunto. O que está acontecendo com o Bolsonaro? Ele está correndo o risco de ser preso. Por quê? Qual a alegação? Presta atenção. A alegação é que ele criou um golpe, que ele deu um golpe. Aí eu fico me perguntando, golpe? Que jeito? Se não pôs tanque na rua, se não pôs o exército na rua? Para ser caracterizado o golpe, teria que ter algo assim. Tá, aí você deixa o Bolsonaro no boca, aí vamos ver o Lula. O Lula é o presidente do país, é o presidente eleito. Você gosta ou não, ele é o presidente da república. Não importa se você gosta ou não. É o que é. E a gente tem que respeitar como pessoa. Todo ser humano merece respeito. Não importa a minha opinião. Você já sabe a minha opinião. Mas isso não me dá o direito de ser desrespeitoso. Eu posso não concordar com o cara como eu não concordo. Agora, recentemente ele manifestou a opinião dele como presidente da república sobre Israel. Já fiz um vídeo sobre isso aqui também. Já fiz um vídeo sobre a fala dele sobre Israel. Já falei o que estava por trás da minha opinião. Tudo isso eu já falei. Mas o fato é o seguinte. Tem gente dizendo na mídia que ele atacou Israel. Presta atenção. Um está sendo chamado, está correndo o risco de ser preso, porque dizem que ele deu um golpe. Golpe sem uma arma, sem um tiro. Golpe sem tanques na rua, sem um exército na rua. Como é que pode ter sido o golpe? Politicamente falando, não tem alegação. Tá, beleza. Aí você tem esse segundo, que é o presidente em exercício. O presidente da república. A maior autoridade no país. Aí ele vai num evento fora do país e ele manifesta a opinião dele. E eu já falei tudo o que eu acho, do jeito que ele falou e tudo mais. Eu não vou falar disso de novo. Estou falando da opinião dele, da fala dele. Ele manifestou a opinião dele. Certo ou errado é a opinião dele. Como presidente da república, ele tem esse direito. E aí dizem que ele atacou Israel. Como atacou, que jeito? Mandou míssil para lá, mandou avião e tal. Você percebe o absurdo que é? Você percebe como é que a mídia distorce tudo? E como que as pessoas são melindrosas? Usem direito atacando de esquerda, de esquerda atacando de direito. Gente, se você faz igual aos outros, você não pode reclamar dos outros. Por que você fica tão irritado quando alguém, essa gente fica tão irritada quando alguém discorda delas? Já quer partir para a violência, sabe? A truca do que? Será que não percebe quem é o pai da violência? Você não percebe? Às vezes você fala de Deus e com a mesma boca que você fala de Deus, você amaldiçoa os outros. E você amaldiçoa de morte e passa a vida atacando. Você não percebe? Quem que é o autor de tudo isso? Agora, o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte, você tem dois homens. Um ex-presidente que está sendo escrachado por uma razão, que diz que deu um golpe. Não tem base, como eu te falei. E você tem um outro que é o atual presidente e que simplesmente porque abriu a boca e manifestou a opinião dele, ele que é a autoridade máxima no país, ele não pode dar a opinião dele. Você percebe? Um está dizendo que atacou, o outro está dizendo que deu um golpe. Então, atacou como, gente? Não mandou míssil, não atirou, não fez nada. Quer dizer que a pessoa não pode ter a opinião dela. Mas agora eu quero que você saiba o seguinte, qual o pano de fundo de tudo isso? Você acha mesmo, você passa a vida brigando por um ou por outro? Você fica brigando pelo Bolsonaro e vovô, você fica brigando pelo Lula e você esquece do terceiro poder? É sobre isso que eu quero falar com você. Qual é o terceiro poder, irmão? É o poder que está por trás deles. Poder, esse poder. É o poder de quem paga tudo isso. A coisa é muito mais grave do que você imagina. Esse terceiro poder, ninguém vê, ele é um poder invisível. É ele que põe e depõe, presidentes. É ele que põe e depõe. Ele elege e tira. E eu posso dizer uma coisa para você, vou arriscar um palpite aqui. Talvez eu queime a língua mais tarde. Mas tem dois anos ainda para eleição, não tem? Nós ainda temos aí mais um tempo até as próximas eleições. Veja, eu digo para você o seguinte, se os dois, esses dois que estão em evidência, eles estão desgastados e os dois estão se ferrando, porque um é atacado daqui e o outro é atacado dali e os dois estão em evidência, não é muito difícil que o terceiro poder destaque mais dois heróis para o povo, porque o povo é baseado em heróis. Ah, e o povo, o gado, o gado é o gado. O gado está sempre cochilando. O gado está sempre atrás de Copa do Mundo, campeonatos. Ai, como tem campeonatos, meu Deus do céu. Eu que moro numa cidade pequena, aqui você tem que ver a febre que é. Tem um time aqui chamado Primavera, bem pertinho do meu escritório aqui. Você precisa ver a febre que é o negócio. Agora, você imagina em escala maior, o bando de retardados. E saber que está tudo combinado já, mas eles, ah, eles adoram. O gado ama isso aí. Enquanto isso, o terceiro poder, que está por trás de tudo, que move as guerras, que move os conflitos, que decide, que toma as decisões. Você não percebe que essas duas pessoas que eu estou falando, elas estão sendo, elas estão na mesma situação. E daqui a pouco, eles que estão em evidência, não se assuste se nas próximas eleições forem destacados, levantados pelo terceiro poder, dois outros heróis. Um de direita e um de esquerda. E esses dois, eles ficam. E eles caem num esquecimento, porque é só você olhar o jeito que está. Quando fica muito em evidência assim, é porque algo está acontecendo por baixo. O terceiro poder é ele que vai agir. Os que mandam. Aí eu pergunto para você, quem que você acha que manda realmente em tudo? Quem que você acha que legisla na realidade? Quem que você acha que move os fios, as cordinhas? Sim, porque nós estamos falando de marionetas. Se você entende um mínimo de geopolítica, se você entende um mínimo de bíblia, se você é adorador de Deus vivo como eu, não religioso, e sim adorador de Deus vivo, você vai ver que tem fundamento que eu estou lhe dizendo. Eu acompanho o canal Verdade Oculta há muitos anos, bem antes dele se chamar Verdade Oculta. O Rubens Sodré, que muita gente conhece como meu irmão Rubens, eu sempre conheci como Rubens, eu sempre gosto dele, acompanho desde 2009 o trabalho dele, e eu sempre gostei, sempre. Não sei se você conhece ou não, se você não conhece, eu sugiro que você dê uma olhada. Muita gente não gosta do jeito dele, porque as pessoas, elas às vezes misturam, como eu já falei para vocês, elas não gostam do mensageiro e já inutiliza a mensagem. De repente, tem muita gente que não gosta de mim, mas aproveita que eu falo também. E eu não preciso estar certo em tudo, você não precisa concordar comigo em tudo. Aliás, você não precisa concordar comigo em nada, sabe só o que você pode fazer? Se você gosta dos meus conteúdos, se inscreve no canal, você já vai estar ajudando o canal muito. Se você não gosta, não assista, não tem problema nenhum, é livre, a porta de entrada, a porta de saída. Deixe o seu like ou o seu dislike, sabe o que você faz? Comenta. O que você acha de tudo isso que eu falei? Você vê fundamento? Não vê? Faz sentido? Não, eu amo ler os comentários. E não tem problema se você não concorda comigo. Você concordar ou não, não vai fazer a minha vida mudar em nada. Eu estou aqui expondo a minha opinião. Faz dias que eu estou com vontade de fazer esse vídeo. E eu queria muito fazer para te levar a pensar. Se você não faz parte do gado. Agora, se você faz parte do gado, você está cochilando. Então, está tudo bem, não tem problema, fica aí com o seu joguinho de futebol, torcendo, põe na camisa do seu time. Aí, quando for tarde de morar, tem que lembrar. Mas, pelo menos, aí você fica com a camisa do time, não é verdade? Isso é o mais importante. O importante não é a sua esposa, seus filhos. O importante não é o que vai acontecer. O importante é o seu time de futebol. É isso que é importante. Não é? Fla-flu, cru-cru, sussu, mengão. Não tem esses nomes assim? Que bom, ué. Está tudo bem. É a sua vida, não é a minha. É a sua vida. Então, quem tem que responder por ela é você. Aqui, o vídeo foi só no sentido de levar você a pensar se você acha isso importante ou não. Você me acha totalmente louco? Não tem problema. Vamos em frente. Vida que segue é assim mesmo. Eu desejo a você, seja você quem for, desejo que Deus te abençoe, desejo a você uma vida longa, feliz, farta, próspera. Que você seja muito feliz ao lado das pessoas que te amam e são amadas por você. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.